Boa noite. O primeiro dia de feriado foi de espera para muita gente. Quem resolveu ir para as praias do litoral norte encontrou o trânsito congestionado na estrada do Coco. Já no terminal marítimo do São Joaquim, os passageiros reclamavam do número de embarcações em funcionamento. No terminal de São Joaquim, o movimento foi intenso durante todo o dia. Na fila, teve gente que aproveitou para ler um jornal, brincar com os filhos e até dormir. Foi preciso muita paciência. Já estamos aqui há uma hora e meia. Uma hora e meia? É complicado esperar todo esse tempo com criança no carro? Disseram que tinha três embarcações, parece que agora só tem duas funcionando. Vou retornar lá para terça-feira, não vou retornar agora não, porque se eu retornar segunda-feira ou domingo, vai ser o mesmo do Coco. Este senhor está em Salvador a passeio e afirma que sempre que precisou utilizar o ferribote, enfrentou as mesmas filas. Venho aqui esporadicamente, mas todas as vezes que eu já vim tive problema de fila. De acordo com a Gerba, neste feriado, a travessia Salvador e Itaparica está sendo feita por três embarcações no esquema bate-volta. Dependendo do fluxo, os horários de saídas e chegadas podem se estender até a madrugada. Duas lanchas reforçam o transporte de passageiros. Na estrada do Coco, o trânsito foi intenso desde o início da manhã. Mesmo com a previsão de tempo nublado para todo o feriado, o baiano não deixou de pegar estrada para o litoral norte. A polícia rodoviária estadual estima aumento de 40% no fluxo de veículos em todas as rodovias do estado. Obrigado.